A prefeita de Aparecida, Dina Maria Pereira, do PDT, vai se reunir na próxima sexta-feira com o Ministério Público para prestar esclarecimento sobre a gestão da saúde na cidade. O contrato, feito de maneira emergencial com a SAEC, no fim do ano passado, é alvo de investigação. Outro problema é que esse mesmo contrato terminou no dia 30 de junho e, desde então, não há médicos nas unidades de saúde da família. Os postos de saúde de Aparecida estão com as portas abertas, mas, por enquanto, nada de atendimento médico à população. Sem saber que estava sendo gravada, a funcionária deste, no bairro São Sebastião, revelou que todas as 10 unidades da cidade ainda estão sem médicos. Nenhuma unidade de saúde tem médico. Só estão os agentes comunitários que fazem orientação. E está tudo assim desde o dia 1º de julho, quando terminou o contrato da Prefeitura com a então empresa responsável pela gestão dos serviços na cidade. Coincidência ou não, esse mesmo contrato, feito em caráter emergencial no fim de 2018, é alvo de uma investigação no Ministério Público. O resultado sobra para a população, já que, desde então, quem precisa de consultas, vacinas ou atendimento odontológico é encaminhado para unidades como Centro de Especialidades Médicas. Mas esses locais atuam com apenas 60% da capacidade, também como reflexo do fim do contrato. No momento, não tem dentista, não tem previsão também. Para mim, isso aí é um descaso. Saúde em Aparecida está um caos. Nenhum posto de saúde tem médico, mas você vem no posto central, né, filho? E a gente está preocupado. Na tentativa de resolver a situação, a Prefeitura enviou à Câmara de Vereadores no início do mês um documento decretando calamidade na saúde pública para contratar uma nova empresa também sem abertura de licitação. Só que a aprovação rendeu mais um episódio da história em 4 de julho, quando os vereadores decidiram criar uma emenda para retirar o termo calamidade pública. A gente sabe que a cidade Aparecida é uma cidade turística, uma cidade que recebe quase 3 milhões de romeiros ao ano. Então a gente viu que alguns vereadores, eles decidiram a fazer o seguinte, a ter essa emenda para tirar essa palavra calamidade pública, para deixar um serviço emergencial. Então foi aonde que fizeram essa emenda no próprio projeto. Por fim, a Prefeitura acabou vetando essa emenda e determinou que o Legislativo votasse o projeto original, aprovado na última quinta-feira. Com a aprovação do decreto, o município deve contratar emergencialmente uma empresa do Rio de Janeiro, que foi a que apresentou proposta de menor valor. Mas antes, o processo precisa ser aprovado pela Procuradoria Jurídica do município, o que deve acontecer ainda nesta semana. A Secretária de Saúde alega que a demora para contratar a nova empresa foi por questões burocráticas e justifica a maneira como aconteceu o contrato anterior, que é alvo de uma investigação. Porque está sobre júdice, né, até a questão da empresa já contratada pela Prefeitura, que foi a empresa GAMP, que teria seu contrato por termo dia 8 de junho de 2019. Então, por esse motivo, enquanto não foi rescindido o contrato com essa empresa, não havia a possibilidade de contratar outra empresa por um mesmo objeto. Ela rescindiu esse contrato agora no mês de abril de 2019 e, a partir deste momento, já iniciou de novo o chamamento público para outras empresas com interesse de trabalhar no nosso município. Enquanto isso, houve, então, o término do contrato com a empresa SAEC, que estava no município, de 180 dias no dia 1º de julho. E, por esse motivo, a gente não pôde contratar imediatamente, emergencialmente, a não ser por esse decreto de calamidade. A empresa que assumir a gestão da atenção básica de forma emergencial terá contrato de 90 dias, prazo que pode ser renovado pelo mesmo período. A expectativa é que os serviços nas unidades de saúde voltem ao normal já nos próximos dias, pra alívio da população. No próximo bloco, tem a previsão do tempo e as informações das estradas da região metropolitana. O Bande Cidade volta em instantes, agora 1h08.